É pessoal, mais um mês se passou e é isso né, o ano que segue, o ano que agora está mais para o fim do que para o começo e finalmente nós tivemos um mês mais invernal, um mês que a gente pôde tirar os perfumes pesados da prateleira tirar a poeira deles e usar com muito carinho e sem passar sufoco, sem ficar sufocado pelo calor que a gente vive no Brasil hoje eu vou trazer aqui uma lista com vários perfumes importados nacionais, perfumes que chegaram para mim esse mês que eu fiz testes diferenciados, perfumes que eu usei por puro prazer nos momentos de frio que eu pude vivenciar aqui no meu mês e alguns que eu utilizei naqueles dias que deu uma esquentadinha, eu falei caramba, deixa eu utilizar aqui então fica por dentro que você vai ter aqui a nata da perfumaria no mês de agosto, tudo de melhor que eu pude experimentar, usar e testar esse mês vem comigo Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal, aqui a gente fala de perfumaria fina e como vocês viram, esse mês teve muito perfume, então teve muito teste, então novamente tem melhores do mês vamos tentar fazer isso todo mês, eu acho que dá mas hoje eu quero trazer uma passada bem rápida com essas fragrâncias, só para vocês localizarem e aí se alguém quiser mais informações, muitos deles tem resenhas, já tem mais informações que eu falo nos locais e eu vou dando a dica aqui, direcionando para vocês é um resumão do mês, mas antes como sempre peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem o like ative o sininho para receber todas as notificações, estamos quase com 20 mil seguidores, muito obrigado só que eu preciso agora daquela força especial de vocês, compartilha nos grupos da família, no trabalho na galera do futebol, dá essa moral aí para mim, que quem me acompanha sabe que eu faço um trabalho aqui de coração com muito amor, tá bom? me segue nas redes sociais, lá também tem muito conteúdo rápido desses produtos ah, não estou com tempo para ver a resenha lá muitas vezes eu trago um resumão desse vídeo e coloco lá também, que fica bem legal, tá? vale muito a pena, segue lá, tiktok, kawai kawai, tem tudo e facebook, tem tudo isso lá, tá? clube de membros, olha, batendo 20 mil eu vou trazer novidades para o clube de membros e você vai ter possibilidade, de repente, de receber, assim, amostras de perfumes em casa fica ligado, me ajuda a bater 20 mil que eu vou fazer uma live e trazer surpresas interessantíssimas e meu curso online também, ó, o curso online está bombando mês passado, esse mês, tiveram várias pessoas que compraram o curso gente, quem quiser fazer contato comigo, que comprou o curso pode me chamar no Instagram, me dá lá os dados que eu tenho tudo aqui, ó eu vim pelo teu curso, tal, que aí eu tiro dúvidas também e dou outras possibilidades mas eu tenho um curso lá muito legal que vale a pena você conhecer, está tudo na descrição vamos então para os vídeos eu vou começar falando, então, de perfumaria nacional e trazer para vocês dois perfumes que eu utilizei muito nesse mês olha, os perfumes foram dois perfumes sensuais de Amberfig um, eu acabei de soltar a resenha dele, tá? Tem todos os detalhes lá que é o lounge essa fragrância aqui com oud e que traz também características que me remetem a cacau tem um toque alcoólico também de conhaque e vodka é um baladeirinho da marca outro dia veio o cara falar pô, esse perfume tem nada de baladeiro eu sei o que lá, perfume baladeiro não é assim gente, se vocês assistirem a live comigo essa é a visão do baladeiro para o David Magalhães para o perfumista e ele quis fazer uma coisa meio lounge o nome faz menção com isso oud com loud então fica loud na verdade loud, eu falo loud no vídeo lá mas acho que falei errado é loud e é um baladeiro assim é um perfume mais fácil com oud é charmoso para você utilizar numa noitadinha mais chique essa foi a ideia do David Magalhães muito bom delicioso perfume tem aquele tom cremoso, macio é uma sensação acolhedora mesmo quase como aquela sensação que o homem passa para a mulher de acolher, de proteger que o masculino tem é muito interessante muito gostoso esse perfume e o Intoxicated na minha última lista essa lista veio antes de chegarem os três lançamentos na minha lista anterior ele foi o meu perfume favorito da Amberfig de todos os tempos é o perfume mais narcótico que a marca tem se você gosta do Lost Cherry de Tom Faw aquele perfume que tem uma cereja com pêssego algo bem suculento é não, acho que é só cereja com madeiras entre outras notas ele tem essa ideia só que para mim na boa o Intoxicated ficou muito melhor que o Lost Cherry mais masculino mais imponente lá o Lost Cherry eu acho interessante mas acho um perfume meio grudento demais cansativo e sintético tá então vai por mim Intoxicated para você ver até então até eu montar a próxima lista foi o meu perfume favorito da Amberfig entre ótimos que tem lá tá bom e tem meu cupom lá tá que é o LEAL05 tá vocês podem comprar e ter desconto lá no site da Amberfig vou deixar o link aqui na descrição bom vamos falar então aqui de dois perfumes também da Flui essa marca é de perfumaria autoral brasileira tá que faz umas coisas bem legais cara aqui esses dois perfumes eu pude utilizar eles agora no inverno que é o Provoking e o Infinite Intense eles são perfumes muito marcantes e intensos com grande performance tá e que chegam chegando e eu tenho um pouco de dificuldade com isso então essa época do ano eu aproveito pra utilizar mais esses perfumes vamos lá uma referência pra vocês entenderem o caminho se você já sentiu o Reflection de Amoage que traz aquelas notas de hortelã com lavanda com resinas um perfume dia e noite versátil porém marcante tem o seu lado de sedução um pouco mais madura se você gosta daquele perfume ou já ouviu falar bem dele é essa vibe que ele segue tá é mais ou menos essa linha tá bom muito gostoso gente acho que tem uma bergamota aqui também tem flor de laranjeira com certeza super versátil sedutor pro dia um sedutor pro dia vamos dizer assim e um sedutor pra noite aí eu já te indico o Infinite Intense o Infinite Intense segue a linha do Pegasus de Parfum de Marli simplesmente né aquele tom de amêndoas com baunilha um aveludado uma camurça aqui que é nossa senhora é viciante é uma sensação de um casaco quente ao seu redor e tem madeiras também tem sua masculinidade tá perfumes muito legais é concentração Parfum ó pode ver aqui embaixo Parfum 100ml eu gosto muito dessa linha e todo mundo que eu já indiquei me faz comentários positivos sobre essa marca aqui que é muito interessante também tem um cupom tá que tem aqui o site da Flui e você pode usar o cupom LEAL12 que esse perfume se eu não me engano agora tá em condições legais pra dia dos pais tá 115 reais e você ainda joga o cupom e ó cai mais o preço ainda pô vai pagar acho que menos de 100 reais de repente um pouco vai pagar um pouquinho mais de repente só por causa do frete e tal mas com o desconto vai bater 100 bem baixo ali bem pouquinho putz vale a pena demais cara cheiros que lembram grandes marcas famosas mas com a sua personalidade também muito interessante é bem provável que eu tenha soltado essa resenha dele antes dos melhores do mês dá um confere se não for antes vai ser um vídeo depois tá que foi o novo ícone da perfumaria de Malbec de o Boticário Malbec Icon trouxe de volta reviveu momentos do grande Malbec por mais que você não goste tem que respeitar a história do perfume mais vendido do Brasil e referência quando os gringos vêm aqui querem conhecer a ideia do álcool vínico em Barris de Carvalho tá de volta uma ideia mais tradicional do perfume tá de volta só que repaginado com cardamomo com noz moscada com tomilho com uma nota que fantástica de bétula também no fundo que vai trazer tons encoraçados diferentes lembra um perfume também descontinuado que era um dos queridinhos da marca trouxe também frescor que alguns outros da linha tem gente é um perfume sensacional não vou falar muito dele porque tem resenha vocês vão conferir lá vou deixar no final do vídeo mas Malbec precisava voltar a valorizar as suas origens mas sem se desconectar da modernidade é um perfume maduro não é um perfume jovenzinho mas tem características que deixam ele mais elegante top demais gostei dessa fragrância novo frasco nova embalagem nova empresa de produção super legal e performance lá em cima como sempre bom vamos trazer um pouco agora aqui fervo intenso comecei a fazer mais testes vou soltar resenha em breve dessa fragrância eu já soltei um comparativo entre ele e o boemia da mesma linha clássicos de granado e é legal você ver aquele vídeo lá porque ele traz um diferencial tá ele traz eu acho que eu botei eu acho que eu fiz esse foi na resenha eu vou verificar mas vou tentar deixar no final também que eu traço esse comparativo entre as duas fragrâncias eu falo da linha exato eu falo eu falo da linha clássicos e trago uma comparação entre o boemia e o o fervo intenso vou até isso até vai virar um corte vou até separar isso e fazer um corte porque eles os dois tem teores alcoólicos falam dessa coisa de um perfume noturno da noite carioca porém aqui no fervo intenso ele traz algo mais âmbar ele traz aqui a cachaça brasileira é a homenagem o cacau e a cachaça brasileira como produtos de exportação interessante do Brasil como referência mas traz sândalo âmbar traz essa pegada por um lado ele vem picante da cachaça por outro esse cacau com âmbar com sândalo deixa ele macio cremoso e ambarado e tem uma coisa meio defumadinha também nele muito gostoso esse perfume essa linha clássicos de granado é uma linha muito interessante depois eu quero fazer um top deles para ver qual eu gosto mais mas com certeza esse perfume fervo intenso de granado conta a história do Rio de Janeiro que são as origens da marca e também traz uma qualidade matéria-prima e originalidade muito legal dizem que lembram o Kilian tem um Kilian que traz uma nota alcoólica também que agora não estou lembrando não sei qual é mais eu vou botar na tela para vocês então fica ligado que é um perfume que vale a pena muito você conhecer partindo para perfumaria importada esses aqui vieram pela M Perfumes gente eu estou vidrado neste perfume eu não sou dos maiores fãs do Neymar admiro para caramba o futebol dele acho que ele foi injustiçado muitas vezes mas ele foi mordido para mim pelo bichinho da fama e aí ele podia ser um dos maiores de todos os tempos que tem talento para isso mas acho que o bichinho da fama mexeu com ele mas esse perfume gente foi algo assim sensacional porque ele fez uma mescla muito louca do perfume que o Neymar usou usa por muito tempo ficou como marca dele que é o perfume Dracar Noir um perfume super verde clássico só que aqui eles pegaram características do Dracar Noir só que colocaram resinas colocaram mais madeiras mais âmbar então ficou um perfume que abre extremamente verde tem características magníficas verdes porém ele vai esquentando ele vai modernizando e não fica um perfume garotão não seria um Neymar mesmo lá nos seus trinta e poucos anos com mais responsabilidade com conquistas porque ele é verde mas ele também tem teores amadeirados quentes e de resina fica extremamente equilibrado vira um perfumão assinatura assim com um pé no noturno fantástico gente eu amei esse perfume vou soltar resenha completa dele em breve mas foi uma grata surpresa eu juro pra vocês que eu pensava que esse perfume seria um perfume super ambaradinho e genérico tá gente e outro perfume também que veio pela Amy Perfumes vou deixar o link pra vocês o site da Amy que tá passando aí na tela e o meu cupom LEAL7 vai te dar 7% de desconto e vai te ajudar muito nas tuas compras e a Amy Perfumes é aquilo né gente esse perfume tava sumido do mercado CK1 Shock é um perfume que você não via mais eu acho que ele não tá mais em linha e a Amy consegue esses achados e ele tava num preço ótimo no site da Amy dá um confere lá ótimo ótimo tá nesse frasco aqui que é refilável ainda e esse perfume gente ah você gosta do CK1 não tem nada a ver outra vibe aqui ele tem uma vibe de tabaco olha um perfume que até me faz menção por exemplo de Granado o da linha clássicos que eu falo no vídeo que é o Boemia cara esse é um dos melhores tabacos da perfumaria design porque ele vem aqui tão senhor de si tão gigante que assim é surpreendente como esse perfume agrada eu não lembrava muito dele além desse toque dele ele tem também tem notas verdes tem florais tem pimenta tem âmbar lavanda pepino cardamomo é assim é uma construção muito especial muito magnífica e que surpreende tá é um baladeiro assim maduro é o CK1 pra aquele cara que quer se arrumar e quer ir pra um clube com amigos tomar lá seus destilados fumar charuto encontro de amigos uma balada um pouco mais madura é a cara do CK1 choque vale muito a pena perfume mesmo imponente com um tabaco de respeito coloca esse tabaco entre os melhores da perfumaria design com certeza bom vou trazer aqui agora um pouquinho esse perfume aqui né o San Bernardino que eu recebi da marca recentemente eles fizeram até um cupom me deram um cupom que eu soltei resenha dele coloquei lá o cupom é pra galera esse é um perfume que traz características ambaradas quentes me lembra um pouco segue um caminho do Sauvage Elixir segue essa linha de perfumes é um perfume Elixir também é o primeiro Elixir brasileiro só que ele veio aqui sendo cobrado acho que 780 reais isso mexeu com a galera a galera ficou meio meio pistola aí com esse valor né com o cupom que eles colocaram ele cai pra 580 entendeu e aí eu digo o seguinte gente é um perfume de ótima qualidade é um perfume de ótima qualidade ótimos construções não é uma construção inovadora porém tem muita qualidade então eu vou falar aqui o que eu falei no outro vídeo vou deixar aqui o cupom passando o site deles se você está de boa na nave está tranquilo está bem resolvido financeiramente gosta de testar perfumes gosta de dar blind eu tenho certeza que você vai gostar desse perfume e não se importa muito em pagar um pouco mais porque esse perfume hoje está circulando se você for na loja lojas de nicho e ver perfume nacional de nicho nessas lojas a média desses perfumes são 500 e pouco 600 reais é a média que eu tenho visto em loja estou falando em site estou falando no paralelo então ele aí ele entra nesse valor de repente vale a pena mas é isso se você está apertadão caraca cara eu tenho 500 e pouco e cara quero comprar um ótimo um perfume mas eu cara não posso dar um tiro errado existem outras possibilidades então esse é um perfume para quem quem gosta de perfumaria quem está com a grana ok quem quer experimentar e conhecer marcas do mercado é isso vale a pena você não vai se arrepender mas se você está muito fixado e a única grana que você tem vale a pena você avaliar melhor mas é um perfume bem interessante gente quem puder vale a pena conhecer bom gente eu vou para outro perfume aqui agora que esse aqui eu usei a beça agora no inverno que é o Pure Tonka de Mugler uma linha que saiu do mercado não existe mais e eu fiz uma busca na internet e encontrei é um perfume que traz características do Wayman que foi um perfume revolucionário em 95 e esse aqui para mim tem uma coisa muito interessante porque é uma das melhores notas de café da perfumaria então ele mistura aqui esse tom da Fava Tonka com Maru baunilha com café um café torrado então ficou extremamente equilibrado entre um cremoso um dulçor e um café torrado misterioso e aconchegante que perfumaço dei umas duas subidas para a serra uns passeios mais frios e coloquei principalmente se eu ia comer se eu ia subir a serra e tomar um café numa cafeteria nossa ele fazia uma combinação perfeita então esse foi um perfume que eu escolhi usar é um perfume invernal quente muito potente e marcante se você tiver a possibilidade de usar vale muito a pena porque ele remete algumas coisas tem o patchouli do original algum tom esfumaçado do original porém esse café com fava tonka ficou sensacional pure tonka de Thierry Mugler vamos agora para dois perfumes que vão concorrer facilmente a melhor do ano esses aqui vieram pela The King of Parfums uma parceira das mais tops que eu tenho hoje no mercado e foram dois perfumes que abalaram as estruturas para mim o Aqua Di Dio Profondo Parfum e o Polo 67 um perfume que remete um pouco ao Essenza remete um pouco ao Eau de Parfum porém trouxe características próprias aqui únicas e para mim tem a melhor saída de toda a linha esse perfume na sua primeira hora ele deixa qualquer um maluco depois ele continua muito gostoso mas o que ele apresenta na primeira meia hora para mim é algo revolucionário para a linha sensacional eu tenho meu cupom lá que é o LEAL3 na The King of Parfum que vale a pena também para você cair aquele descontinho lá legal e é sensacional magnífico tem o ar aquático remete ao primeiro tem um lado defumado meio esfumaçado do profundo tem o toque verde do Eau de Parfum e tem essa saída que mexeu comigo assim de uma forma absurda e o outro que eu trago esse aqui também me surpreendeu muito o Polo 67 que faz uma menção aos perfumes ao início da marca a logo da marca Polo Inicial ao início da Ralph Lauren ao ideal que eles tinham de homenagear os esportes refinados aqui eles homenageiam Baseball e esse perfume tem uma saída com abacaxi um abacaxi suculento fresco que não remete ao Creed Aventus trabalhando bem com cítricos tem um floral de meio que dá uma elegância que eu não esperava nesse perfume ele o floral dele fala alto no meio ficou elegante deu um toque diferenciado uma saída cítrica frutada suculenta energizante esse meio super elegante e um conforto de base absurdo absurdo eu vou fazer a resenha em breve dessa fragrância e vou te falar pelo efeito surpresa por eu não esperar nada dessa fragrância e ela me entregar muito ela vai estar nas cabeças porque ele tem um conforto absurdo de fundo um amadeirado macio ganha leves toques ambarados um conforto absurdo igual você fez uma atividade física maravilhosa você toma aquele banho e quando você relaxa vem aquele prazer final é muito isso e ainda mais performance e projeção muito boa virou um perfumão a galera não está dando tanta moral para ele mas virou um perfumão para mim vale muito a pena e você encontra esses dois na The King vou fazer mais testes para a resenha e para fechar gente perfumes que vieram para mim pela Excellence distribuidora esse aqui veio já um tempão atrás mas eu quis usar muito ele agora por causa do friozinho que é o Wood Mystery Intense gente esse é um dos melhores perfumes de Wood da Aluatania ó ele lembra muito aquele perfume da Início que é o Wood for Greatness é aquela vibe um Wood macio um Wood tranquilo toques verdes tem um levezinho amadeirado animálico tem mas é um Wood de respeito é uma construção macia tem aquele tom meio achocolatado também maravilhoso porém é o seguinte esse perfume tem cheiro de perfume de nicho gente cheiro de perfume de nicho então por favor perfumaria árabe eu tive um amigo meu ele trabalhou comigo gente boa demais Junior grande abraço para você mas eu tenho que falar uma coisa aqui que aconteceu com ele perfumaria árabe não é uma perfumaria para se dar blind olha que esse aqui é um árabe bem redondinho mas perfumaria árabe se você já conhece se você sabe os teores defumados muitas vezes animálicos amadeirados amargos se você conhece essa vibe tudo bem mas se você não conhece cara vai numa loja vai conhecer a perfumaria árabe porque não é uma perfumaria coxinha uma perfumaria fácil são perfumes difíceis se eu estou falando que ele é fácil porque eu conheço árabes muito mais complexos mas se você não conhece nada da perfumaria árabe cara tem que experimentar antes não tem jeito porque é uma perfumaria diferente porque se você vai por indicação minha ou de alguém e depois vai falar que esse perfume tem um cheiro horroroso cara e a pessoa falou ainda coisas muito bizarras que não tem nada a ver com perfume é porque você não está acostumado com perfumaria árabe então primeiro se familiarize com ele para depois começar a fazer blind é só o conselho que eu dou então é isso gente um perfume amadeirado resinoso mas para mim está entre os top 3 favoritos da Al-Watania eu acho um perfumaço mas gente é perfumaria árabe não esqueça disso tá e o outro se eu não soltei está saindo resenha em breve já está gravada a resenha vou editar e soltar que é do Mercedes-Benz Air o Mercedes-Benz Air é da trilogia de fragrâncias que homenageia os 3 pilares da Mercedes que são motores para carros para aviões e para barcos de corrida ou carro de passeio então o Air ele trouxe uma ideia mais de brisa fresca de floresta de brisa você voando num voo você trazer uma sensação de sentir a brisa fresca e gelada com o lado verde muito gostoso dos 3 perfumes é o mais sutil é o perfume que eu digo que é para quem não quer chegar chegando quem não pode então trabalhos de escritório área médica consultórios que você não pode ter um perfume que influencia no seu trabalho e incomode as pessoas o Air traz essa ideia fresquinho leve gostoso tranquilo e você ainda pode utilizar ele para potencializar ou trazer frescor para outros perfumes seus através do layering da mistura de fragrâncias ele é muito bom para isso para trazer um lado verde e frescor para uma fragrância mais intensa de repente se você quer utilizar de dia muito legal duas fragrâncias que vieram lá pelo pessoal da Excellence aí vocês podem encontrar em qualquer shopping onde tem fragrâncias da Mercedes se você achar a fragrância da Mercedes normalmente você acha Alotania e vice-versa porque os dois vêm pela mesma marca ou tem a worldfree.com.br que eu vou deixar aqui na descrição aqui para vocês tá bom? então é isso meus amigos melhores do mês uma passada rápida sobre os maiores destaques que eu senti seja por trabalho por recebido seja por prazer por passeios tá tudo aqui para vocês comenta aqui o que vocês conhecem quais foram os perfumes que mais se destacaram nesse mês foi o mês que foi mais friozinho que a gente pôde aproveitar os perfumes quentes tá bom? um grande abraço até o próximo vídeo e tchau 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 tchau